Devagar! Ai! Ó, gente, tu vai levar daí, cara. Ai! 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 Pique seu cúpito agora, pai. Bora! Eu e tu! Oxente! Ele me matou a mata da parede! Bota a cara, pô! Bora! Tu não era bichão! Tá preso aí? Tô preso? Hã? Tá com medo tu? Não era bichão? Já foi dois! Ué! Não era bichão! Cadê tu? Não falei? Quem avisa, amigo, é. Não vai pegar, cara. Opa! Espera aqui, cara. Opa! 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 Ai! 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 Ai Highway tava no tempo! E aí, eu acho que... Ai, eu do Cache, porra. Não falei? Eu avisei. Valeu, amigo. Tamo junto. Ganhei. Dab, essa lojinha que só tem um pixel, cara. Que é aquele, vai se fudendo. Vou ficar nessa lojinha horrível. Não precisa de ninguém, cara. Eu ganhei sozinho. E aí, recepção aqui pra vocês. Vocês é foda. É, sou eu, né? Caralho, de polícia.